É isso mesmo, Cláudio Omar, ainda sobre este furto durante a noite a esta loja de celular, temos mais informações. Rapaz, a gente vive, vive e não vê tudo que tem pra ver. Acontece que o ladrão foi embora, mas deixou para trás a Bíblia. E dentro da Bíblia estava a foto dele. A proprietária, poucos dias atrás, tinha dado emprego pra ele para pintar a calçada e viu ele saindo da loja na hora do furto, pulando o muro, mas depois, na sequência, encontrou a Bíblia e a foto e disse é esse o pilantra que agiu durante a noite. Esse é o rapaz mesmo. Tenho certeza absoluta que é ele. E você entrou lá depois de toda a situação e acabou verificando que a Bíblia estava lá. Estava lá, que eu acho que ele ia colocar dentro da mala, né, como ele tinha arrumado todas as coisas pra ele levar. Então, estava aí. Aí você agora veio aqui trazer a Bíblia e também a foto do indivíduo pro delegado. Claro, pra mostrar, né. Você conhecia ele ou só do emprego? Não, não. Foi a casa, né, que estava precisando trabalhar. E eu falei, ah, então tá, então pinta a calçada pra mim, né. E é esse rapaz mesmo? Certeza, é. Você lembra o nome dele? Você que contratou? Adriano. Adriano. Esse rapaz parece ou é religioso ou está procurando um caminho certo, mas parece que não desencantou ainda. Aí ele desviou ali, né, no meio do caminho, né. Então, essa é a jovem proprietária da loja no centro de Maringá, que quase ficou no prejuízo. A Bíblia, a foto, estão agora em posse aqui do delegado na nona subdivisão policial e ela disse que é o Adriano. Adriano, vem se explicar aqui porque senão a coisa vai ficar feia pro seu lado. Não sei se é religioso, não sei se está procurando o caminho do bem, mas no meio do caminho acabou então fazendo arte, tentou furtar, deu errado e agora vai se lascar, é com a justiça. Com a imagem de Marcelo de Abreu, Ailton Machado, para o Maringá Alerta.